Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Agora, a outra parte que eu queria entrar, que eu acho que é importantíssimo falar. Eu vou citar um exemplo, e aí você pode se aprofundar, e talvez você, se você achar interessante se aprofundar em mais, acho que é muito legal explicar. Então, por exemplo, você falou duas coisas. Uma, que a cannabis medicinal pode ajudar uma pessoa com autismo. Muitas mães têm filhos com autismo, e imagino que querem o melhor possível para os filhos dela. Então, primeiro, o que especificamente a cannabis medicinal ajuda nesse caso? Eu vou fazer só essa pergunta, depois eu faço a outra, senão a gente vai se embaranar. É, tem assim uma... Hoje, um em 59 crianças pelo CDC americano, pelo órgão americano, estão dentro do espectro autista. Muita criança com autismo. E onde a gente vê melhora? Melhora. Inclusive, tem um estudo científico feito pelo professor Rafael Michulam, com 188 crianças fazendo uso de cannabis em forma de óleo, não era só CBD. E teve respostas, assim, impressionantes, Milena. Mas o que eles mais observaram? Então, redução da agressividade, melhora das inquietudes, melhora da qualidade do sono, melhora das estereotipias. Então, algumas dessas crianças rodam objetos, algumas dessas crianças ficam andando na pontinha do pé, porque existe uma dificuldade de processamento sensorial dessas crianças. Então, a roupinha, às vezes, incomoda para vestir, às vezes, a textura do sofá pode incomodar essas crianças. Isso melhora também, tem o potencial de melhorar. E existe um outro potencial que é muito interessante, que é a seletividade alimentar. Então, essas crianças, às vezes, elas não comem quase nada, porque a textura da comida é algo incomodativo para elas. Então, esse é um outro ponto. E cognição, foco, atenção e memória, esse é um outro ponto. Algumas dessas crianças têm ganhos de função importantes. Então, elas não tomavam banho sozinhas, passam a tomar banho sozinhas, ou não conseguiam abotuar uma roupinha e agora conseguem abotuar. Isso pode significar a redução de um cuidador, por exemplo, no final do mês. Então, esses são os pontos principais. Mas na parte de humor e a cognição, melhora do humor, melhora da ansiedade, melhora da qualidade do sono, isso é transformador. São crianças muito inquietas. São crianças, muitas vezes, que não conseguem ficar paradas na frente de uma televisão. E isso acaba impactando negativamente na qualidade de vida dos pais. Existem crianças que têm ganhos de função inesperados, que não são dos mais comuns. Por exemplo, tem crianças que começam a se olhar mais. São crianças que normalmente não têm essa questão de fixar o contato visual. E tem crianças que começam a falar depois que usam os canabinoides. É o mais comum? Obviamente não. Por que eu estou trazendo aqui? Porque alguém vai olhar essa nossa conversa e vai colocar e vai ver que o filho de alguém começou a falar. Eu não esperaria isso. Eu nem falo isso para os meus pacientes para não se criar uma expectativa. Mas nesse artigo científico, pelo professor Rafael Michelon, a gente vê numa longa lista de potenciais terapêuticos, alguns desses que eu falei e outros. E também o ganho de função. Ele fala ali que 25% dessas crianças tiveram um ganho de função. Começaram a fazer algo que não faziam antes. Um número impactante por si só. Mas se você é mãe, a gente sempre coloca mãe porque é responsável e direta, geralmente. Se você é mãe de uma criança que tem autismo, que tem alguma dessas questões que você colocou, a chance de um em 100 de qualquer tipo de melhora é válida a tentativa. Então, essa informação, eu acho que ela é extremamente necessária, porque se eu, por acaso, estou nesse cenário, eu vou amanhã, sabendo dessa informação, colocar em teste essas possibilidades. Porque qualquer 1% de melhora na qualidade de vida do meu filho, ela é totalmente válida custa o que custa. Eu acho que é meio que essa posição. Então, eu acho muito interessante, assim, porque quando a gente exemplifica, né, com um dado concreto, assim, é aquilo que você falou, todo mundo agora pensa em alguém que tem alguém, assim, ou de uma forma, ou que está em uma situação ou em outra, e que pode acabar ajudando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho